Hoje a festa é VIP, eu quero dançar, quero me acabar DJ bomba, galera se acabar Hoje a festa é VIP, eu quero dançar Dançar, 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 dançar A galera joga a mão pra cima e bate na palma da mão Hoje a festa é VIP, eu quero dançar Quero me acabar DJ bomba, galera se acabar Hoje a festa é VIP, eu quero dançar Dançar, 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 dançar A galera joga a mão pra cima e bate na palma da mão Hoje a festa é VIP, eu quero dançar Hoje a festa é VIP, eu quero dançar Quero me acabar DJ bomba, galera se acabar Hoje a festa é VIP, eu quero dançar Dançar, 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 dançar A galera joga a mão pra cima e bate na palma da mão A galera joga a mão pra cima e bate na palma da mão A galera joga a mão pra cima e bate na palma da mão A galera joga a mão pra cima e bate na palma da mão A galera joga a mão pra cima e bate na palma da mão A galera joga a mão pra cima e bate na palma da mão Lista joga a mão pra cima e bate na palma da mão Paz, 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 paz P . . . . . . A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, 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 tchau Tchau